Olá, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Play-Und! Don't start together, ever Loving you weather, weather Haha, muito bom! Sim! Nós já gravamos com o Didi Braguinha e Tubocos uma vez onde nós sobrevivemos seis dias. Exato! E dessa vez, pra gente ter um pouco mais chance, Tubocos preparou previamente um acampamento avançado com um pouco mais de tecnologia pra ver quanto tempo a gente dura, certo? Logo depois do... Momento Java Absurdo Sim, mas eu quero falar do Pelando.com.br que é a comunidade de promoções que se auto-alimenta e se auto-categoriza Categoriza? Essa é a palavra? Sim, quero dizer o seguinte, os membros da comunidade procuram promoções que sejam espetaculares ou não, procuram um monte de promoções Colocam lá, agregam tudo no Pelando.com.br e eles mesmos classificam se a promoção é boa, é quente ou é xoxa e fria, né? Ou seja, se é uma promoção que tá valendo muito a pena um prêmio, um desconto muito alto, a galera vai lá e bota no mais e ela vai desquietando e desquietando até ficar pelando e se ela é xoxa, não vale o seu tempo e tal eles pelo menos quase ficam, vai esfriando você sabe que você nem precisa perder seu tempo, certo? é uma maneira de comprar gastando menos com promoções de verdade todo dia a galera bota lá, promoções de sei lá placa de vídeo, headset, keys da Steam de graça, cupom do McDonald's cupom do Burger King, outros cupons de desconto, enfim toda sorte de promoções onde você pode economizar dinheiro tá lá no Pelando então não deixe de se cadastrar lá no pelando.com.br pra você ter acesso rapidamente a todas as promoções você tem que ficar procurando por aí aliás, se você procurar, você pode cadastrar lá também e ajudar a comunidade e você também pode baixar o aplicativo gratuito pra iOS ou pro Android vale a pena, vai lá no pelando.com.br, certo? e vamos ver se a gente sobrevive ao inverno ou se a gente chega no inverno Ae! Estamos de volta! Muito bem olha o seguinte, a última vez que a gente jogou vocês c...eram o meu esquema Caraca! Caraca! Nossa senhora! Caraca! Não acredito! Não dos tentados! Não! Não! Ah, não! 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 Foi, claro. Foi a gente que realmente... E agora, a Dubox preparou já em que sobreviver porque você... Estamos no dia 14, não estamos no dia 1 Ah, é? Então a gente já tem algo, sabe? Entendeu? A gente já... Como que a gente sobrevive se você diz macete? Porque a gente começa no meio da parada? Porque eu comecei antes sozinha Não, ela começou sozinha e ela construiu uma casa pra gente, entendeu? A gente tem uma casa? Exato! Um acampamento, não uma casa! Gente, olha só. Pra comemorar, a gente devia fazer uma dancinha aqui em VTI Ahn É assim, ó. Deixa o mouse um pouquinho na frente do seu personagem e faz assim Tum! 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 Tum Amanheceu! Boca docinha, atenção. Um, dois, três e... Tum! Filha da f***a! Para com essa porra aí! Eu não tenho jeito nenhum, eu queria fazer um machado pelo menos. Eu também, isso é de pedra. Mas tem madeira lá dentro. É porque a lixada é a última vez que a gente confiou 100% na do box. Deu um... Ó, olha o que você vai falar, hein. Você sabe, Alexandre, que eu não tô mentindo, né? Ah, tá. Nossa, olha que f***a! Que isso? Olha aí, tem plantação, tem baú. Tem até um cemitério. Olha aí, caraca! Tem tudo aqui dentro, rapaz. Beleza, o que a gente pode fazer? O que é isso? Thermal measure? É, eu queria entender. Por que tem um termômetro gigante? É que ele vai avisar quando o inverno estiver chegando. Ah. Sério, a sua expectativa é que a gente dure até lá? Tipo Game of Thrones? É tipo isso. O winter is coming. Olha só, só um minutinho. Eu tô com fome, o que eu tô vendo aqui. Então vai na geladeira, ué. Olha aí, caraca, cara. Esse é um jogo madeira. Tem coisa na geladeira para comer? Tem, cara. Olha aí. A gente tá mal acostumado, Alexandre. Nossa vida, né? O momento das montanhas. Eu posso levar vocês onde tem pedra, se vocês quiserem. Eu vou me sentir muito noob. Eu prefiro que não. Não, pera aí. Eu preciso comer primeiro. Aí, geladeira. Beleza. Olha aí, tem carne. Você combina coisas? Sim. Você nunca fez croquepot? Olha aí. Não. Nossa, que noob. Muito noob, mano. Combina uma carne com alguns vegetais e tu vai fazer almôndegas. Recupera fome pra cacete. Olha aí, almôndegas. Ah, rapá. Meatballs. Mas e agora? Agora que eu tô com, sei lá, um pouco de fome, mas nem tanto. Então segura essa marimba aí. A gente deve sempre parar de comer um pouco antes de se sentir cheio. Isso é verdade. Ah, e come devagar. É outra dica, porque seu estômago não tem dentes. Nós somos três agora. Tem que construir outra... Fazenda? Aqui, outra horta. Tem que pegar pedra, cocô e palha. Beleza, então vamos fazer isso. Quando amanhecer eu levo vocês onde tem pedra. E onde tem cocô? Quem vai levar? Ali embaixo. Quem vai comer essa berry é você, tá? Vai lá atrás da montinha. Valeu, valeu. Vou na outra, tá? Por higiene. A de baixo da esquerda é minha, tá? Tá bom. Alexandre, vamos explorar que eu acho que a gente tá com machado. Volta! Peraí, tá de dia ainda. Dá pra gente ir. Vai anoitecer agora, cara. Calma, que vai anoitecer. Volta, filha da p***. Não, não dá pra gente ir, cara. Não tem tempo. Cê não tá olhando aqui. Cês tão com lança, cara. Vamo lá, dá pra gente explorar. Eu vi ali umas plantinhas. Ah, caralho. Fica aí, filha da p***. Tu vai morrer. Não morrer nada, calma. Vem, cara. Volta. Vem, cara, volta. Olha o mostro vindo, moleque. Por que tu não morreu? Sai de casa. Tá achando como morrer assim? Bora! Já vou avisando que onde tem pedra tem bastante aranha, então... Beleza. Aranha é meu povo. Ah, é? Mas as aranhas não te atacam, Didi. Então sai. Eu pego as pedras. Deixa comigo. Exato. O que foi que cê voltou? Ah, eu tô pegando as paradas pra reviver vocês, se vocês morrerem. Já tá pronto. Ah, olha aí, Didi. Ela já prontou tudo. Caraca, cara, Alexandre. Eu acho que a gente tem que pedir desculpa. A nossa perspectiva tá baixíssima, cara. Tem até a mochilinha lá. É verdade, tá de mochilinha. Caraca, mano. Ô, chefe, o cogumelo verde dá algum problema? Se você cozinhar ele, ele recupera a sua sanidade. Opa, tem um aqui. Vou deixar guardado. Guarda. É ovo de aranha. Precisa ir pra alguma coisa? Não sei, guarda. Você quer ser pai um dia? Entendo. Eita, ferro. Aranha pra c******. Aqui, ó, Didi. Vai lá pegar as pedras. Caraca, sim, senhor. É agora. Você tem que trocar, rapaz. Tu já foi aranha? Tu sabe como é complicado ser uma aranha? Tem que ministrar esses braços todos de uma vez? Olha lá. A aranha começou rápido. Aê, pedra. Mas não é essa pedra que faz o machado, cara. Aê, aranha. Let's go. Sai, só sai, só sai. Calma, galera, calma. São amigos. Pode voltar. Que maneiro. Eles voltaram mesmo. Friend of Hagrid. Vamos lá. O que mais? Cuidado, cuidado. Ai, cuidado, cuidado. Calma, galera, calma. Só amigos. Não, não, não. Eles não vieram fazer mal a vocês, calma. Calma, acabou conseguindo. Calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá mais devagar aqui. Tá mais devagar aqui. Me ajuda, Didi. Cuidado, cuidado. Cuidado. Calma, calma, calma. Olha aí, olha aí. Eu tô sozinho aqui, eu tô sozinho. Calma, galera, calma. Ele tá mais assustado do que vocês, galera. Calma, tá? De novo aqui. Nunca damos pra essas áreas. Calma, tá? Aaaaah! Socorro, Didi. Com um panic, não. Porra. Para de gritar, né? Porra, tu tá de sacanagem? Qual é a carteira, porra. Aqui, pedra. Calma. Vai, vai. Caraca, a gente tá num lugar muito escroto aqui. Olha aí, amigo, porra. Já falei aquele amigo. Que que é? Bota aqui. Aaaaah! Caraca. Volta, porra, já falei. Eu vou avisar pra mãe de vocês. Eu vou começar a bater. Eu vou começar a matar. Eu vou botar ovo nessa b**** e não vou ser o papai de vocês, gente. Não mata, não. Não mata, não. Caralho, tem muita areia aqui. Volta. Me segue, me segue. Me segue. Pega a estrada e me segue. Pega a estrada e me segue. Vambora, vambora. Aaaaah meu Deus, aaaaah, não dá pra te seguir, não. Aaaah! Filha da ane e me segue. Cara, nem meOnTávizinhaSca, caralho, respeito… Filha da ane e me segue. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, Tô indo. Que aqui, óă, sei Mueller. Pronto! Essas duas aqui estão atrás de você como... Fugiu машinha. Aqui. Foge me, filha da p****. Caralho, o cara tá aqui de brincadeira. Não mata, não. Ah, agora vai morrer. Agora eu vou morrer, pai. Morre, filho da... Sacanagem. Não vou falar o moracute, não. Morre, morre, morre. Olha que bate, que eu não tô lembrando. Caraca, parabéns. Eu entrou com uma luta, eu não sabia nem como é que tava um soco. Caraca, que susto. Didi veio pra cima de mim, achei que era uma aranha. Mas, de certa maneira, eu sou. É. Tá doentecendo. Tá doentecendo. Ai, meu Deus. Falou. Você dormiu aqui no relento? Como se fosse problema. Peraí, olha só. Depois que a gente se acostuma a dormir num lugar confortável, dormir no chão é foda. Eu não vou conseguir dormir aqui nesse lugar. e nós pros olhos aqui... Eu trabalho, ó. Mãozinha, que que é isso? Mas dá pra mim parar. Que que é isso? Ela vai tentar apagar o fogo. Não, não. Não, não. Ah, é pra assustar a mãozinha. Faz o quê? Bate nela? Caraca, agora tem mãozinha pra apagar fogo, maluco. Sim. Eu tô meio tristão. Por que que eu tô tristão? Você tá com fome. Tá sofrendo pra caralho. Pô, beleza. A gente tem bastante pedra pra fazer a... Bom, agora pega tudo. Perdi a diabo da picareta, cara. Perdi a minha função. Estava tão feliz com a minha função. Estou tipo catando agora. Como é que nasce pedra nova? Se a gente garimpar tudo, garimpou? Não nasce. Acabou? Não nasce. Bem-vindo ao planeta Terra. Ah, não, cara. Olha só. As montanhas crescem e pedra tem que nascer, cara. É porque eu preciso comer, cara. Eu tô realmente com a fome ali embaixo. Pegando essas sementes e comendo. Não sei se vai me dar... Vai dar problema pra mim? Você não espera quando chega lá, quando... Chega em casa, bota no cross-ponte. Você não sabe como a fome me agride, cara. Sou uma aranha. Você não conhece o meu metabolismo. Olha, nasceu nas umas berries. Vamos pegar as berries. E a pegada de um animal. De um búfalo. Deve ser de um búfalo. Depois a gente caça eles. Ai, tô cozinhando... Cozinha, Didi. Cozinha isso aqui. Pera aí, calma. Caraca, milho mesmo. Pipoca! Aí, Almodega! Caraca, tem Guaraná. Tem Guaraná aí, ó. Ah, não, não tem. Porra, cara. Pipoca e Guaraná, melhor combinação, cara. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Tá, vamos fazer. Pera aí, eu quero fazer a fazenda. Como é que faz? Pra fazer a fazenda, você tem que ter seis cocôs, dez gramas e quatro pedras. Puta, tem que pegar cocô. Chega disso. Vai lembrar de pegar cocô, ué. Aqui atrás da muita do Didi. Não, não, mas na minha não. É, vem aí. Tu bonitão, capitão, que eu deixei aí? É até fácil. Se deixar mais uns dois dias, ele vai começar a falar, tudo bem só. Eu sou cocô e eu nasci assim. Pera aí, eu vim pegar cocô. Achei um cocô. Olha os búfalos aqui. Eles estão de boa. Eles não estão putos ainda. Aqui, ó. Cocô aqui. Já peguei. Pega cocô. Ai, meu Deus, vai ficar de... Caralho, pera aí. Vai ficar de noite. Tocha, tocha. Eu construí a tocha. Ai, construí a tocha no último segundo, caralha. Sacanagem, né? Que cagada, que cagada. Que cagada. Onde vocês estão? Amanda, tá botando cocô no baú. Vê se pode. Não tô botando cocô no baú. Tô botando pedra no baú. Caralho, mas quase que eu morri bonito. Vocês têm quantos cocôs? Eu tenho dois. O meu ainda tá dentro, não dá pra contar. Olha só, eu ganhei um chapéu. Ah, rapaz. Aê, amanheceu. Vamos pegar cocô. Lá embaixo não tinha muito cocô. Que missão. Que quest. Magnífica. Caçadores de cocô. Já veja a vinheta, hein? Aqui, achei o cocô. Achei o cocô. Ih, eu tô de barbinha. Barbinha. Virei um fazendeiro mesmo. Tô de barbinha. Chapéu de palha. Ih, por que? E ficar esperando aqui do lado dele. Aê, mais um cocô. Achei. Consegui todos os cocôs. Aí, beleza. Agora como é que eu construo a fazenda? Onde é que eu construo a fazenda? Aê, fazer uma fazenda aqui, rapaz. Improved farm. Olha aí, Didi. Ah, rapaz. O que a gente vai plantar aqui? Peraí, peraí, peraí. O que aconteceu com a parada? Tu tá comemorando a parada que ela já fez? A gente precisa de mais, cara. Somos três agora. Porra, estamos esperando um bagulho. Caralho, quinta maravilha no mundo. Cara, tem mais gente que tem que ter mais fazenda pra alimentar. Tem mais gente. Cara, se você aceita uma missão, que você tem que pegar cocô, a recompensa tem que ser muito grande, cara. Porque isso não faz porra, cara. Preciso de comida, galera. Tá vendo? Eu tô fã... Preciso de comida, galera. Aqui, acabei de fazer uma porra de uma fazenda pra você. E não tem comida ainda. E aí? Mas é... Você tem que esperar crescer, pade. É assim que funciona. Como diz o nosso querido amigo, Léo Stronda. Nunca vi... Frigo crescer natural. Uou! Cara, vou ter que comer de novo. Porque tá... Então, todo dia tem que comer, né? Porra, eu posso cozinhar todas as sementes? Não, que a gente não vai conseguir plantar. Apaguei o fogo, galera. Foi mal. Põe a semente na geladeira pra não estragar. Quem estraga assim? Nossa, eu não sabia. Põe a semente de beterraba lá em casa que eu nunca mexi, cara. Deve ter estragado. Agora, eu acho que quando amanhecer a gente tem que ir caçar com elefante. Hã? Coal-lefante. Coal-lefante só aqui do mundo do Don't Starve? É um coala misturado com elefante. Ele é... Ele dá carne pra caceta. Opa, missão, hein? Aí, tô pronto pra caçar. Tem armadura. Quando amanhecer a gente vai. Beleza. As sombras estão andando aqui ao meu redor. Como é que ele recupera a sanidade mais rápido? Deixa eu fazer um negócio aqui, então. Aqui, ó. Olha aí, dá pra dormir? Aham, você recupera a sanidade. Olha aí! Vai bem! Mas a fome vai embora, né? É, vai. Olha, que bonitinho! Olha lá! Eu sei se você tá dormindo aí dentro, não. Eu não sei o que você tá fazendo, mas dormindo tu não tá, não. Ó, tem que comer mais tempo, cara. Preciso sair porque minha... Nossa, tem que sair porque eu preciso comer. Então, se mexe. Eita, ferro. Eu não entro mais nessa tenda aí, não. É, cara. Eu tava com a merda vazia, pô. Qual o problema? Ele tava fazendo day ali. É! Cara, eu vou tentar comer. Eu vou ter que comer nossas sementes, galera. Não, cara. Aqui, ó, berries. Eu vou cozinhar berries pra você, peraí. Vai rápido, cara. Então eu vou botar... Tô cozinhando. Tô cozinhando. Tô cozinhando. Peraí, vou dropar. Vai, dropa aí, garoto. Vai lá, surfista. Vai lá, Medina. Aí, come aí. Nossa! Come do chão aí mesmo, compadre. Quero ver esse chão limpo! Porra. Melhorou? Aí sim, deu uma melhorada bacana. Aí, garoto. Mas assim, eu não sei se é porque é a aranha, galera, mas ela precisa de muita comida. Tem que correr toda hora. Olha as mãos. Olha as mãos. Olha a mão, olha a mão. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Porra. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Porra, tá voltando, tá voltando. Volta pra lá. Sai. Que que é isso? Ouviram isso? Esse... esse som? Eu também ouvi esse barulho. Tu ouviu barulho? Tu ouviu barulho? Tem um cara só no nariz. É o Demogorgon, maluco. É o Demogorgon. O Demogorgon! Aê, vamos caçar. Aê. O bagulho era meio fálico. Vambora, vambora. O que a gente tem que fazer? Caçar o coalefante, que é... A gente vai... Vambora! ...investigar essas pegadas e seguir. Essas pegadas são de coalefante? Aham. Caralho, aí. A Amanda, ela é rastreadora. Vamos comer, hein? De novo, cara. É impossível. Caralho, eu tô com 20, 30% de fome. De... Calma. Segura, segura. Segura, tu aguenta. Ih, caraca, tem um... Cara, a última vez ele correu por esses caras aí. Pois é. Aqui, olha ele, aqui, ó. Achou? Peraí. Bora, 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 bora. Caraca! Caraca, deu pra ser de mim. É isso? E aí, bate nele. Bate. Bate, bate. Bate com o elefante. Corre! Leva ele pro cantinho e bate. Leva ele pro cantinho e bate. Valeu aí, valeu. Vamos cercar, vamos cercar. Aí, aí. Bate nele. Vai lá, vai lá. Não deixa... Caraca, Didi. Não deixa ele subir. Aqui, abre, abre. Abre perímetro, abre perímetro. Porra, você... É isso que você faz? É isso que você faz? Eu vou no meio, eu vou no meio. Eu vou no meio. Não vai, não vai. Caraca, calma. Que caçada. Didi vai pra baixo, do box vai pra cima. Aí. Agora, vai. Calma, calma. Todo mundo fechando perímetro. Fecha, fecha. Porra, Didi. Porra, mas eu vou fazer o quê? Aí, 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 aí. Aí, pegou. Cagou, se cagou. O bicho se cagou. Aí. Bate. Agora ele ficou alado aí. Bate. 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 Ficou horrível. Bate. Caraca. O Palmano pegou tudo. Eu só peguei o cocô dele, que bosta. Coloca a cara aqui, pega a cara. A trompa é importante. Se tu pegou a trompa... A cara, ele tá no mar. Não dá pra pegar. Ah, que bug. Que merda. E eu tô com pouca energia agora. Se cura aí com isso aqui, ó. Eu tenho isso. Então, vamos descendo, vamos descendo. Você me deu uma glândula de aranha? Aperta no segundo botão em cima dela. Ah, porra, boa. Eu tinha cinco. Glândula de aranha? Dá uma curada boa agora. Glândula de aranha é boa. É bom matar as aranhas. Ih, cara, peru, peru. Tem peru ali. Peru? Ah, tá chovendo. Então corre. Porque se tá chovendo, vai chover pegada. Ai, meteoro. Meteoro. O que é isso? Vai daí, vai daí, c******. Tô correndo. A gente vai fazer o vasco que a gente pode, mano. Você tem que proteger a gente. Fazer um guarda-chuva aqui pra gente se proteger melhor. Como assim? Um meteoro, maluco. Vocês tem pétalas? Vocês acharem pétalas aí? Guardem pra eu fazer um guarda-chuva, tá? Achar uma colmeia de abelha. Corre fora. Eu aprendi hoje no Bulabo Rural a como pegar a abelha rainha. Será que adianta? Ah, é? Como que pega? Vai lá e mete a mão nela. Olha, chama o outro. Chama o outro. Calma, calma, mesmo estratégia. Mas vamos pegar na chuva? Mesmo estratégia. Tá por cima, eu tô por cima. Tá por cima, eu vou pelo meio. Bora, hein? Agora. A porra de mim, tu deixou passar de novo. Tá, mas eu deixei passar, mas eu tô colado nele aqui, meu irmão. Aqui é, porra, correria. Aí, aí. Toma, pega. Bate, 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 bate. Bora, moleque. Bata os olhos dele. Ai, ai, to me borrado de novo. Espera aí, eu vou fazer um guarda-chuva pra gente. Tio de pétalas, tem pétalas. Ih, dai, ai, ai. Caralho, tá acontecendo. Faz a parada aí, cara. Calma. Pesa. Puta que susto. Olha aí, tem um bicho aqui, de sombra. Que situação que a gente se encontra, hein, pessoal? Eu tô quase morrendo, sério. E essa unidade abaixa a metade. Calma, calma. Vai dar pra gente... E agora tem uma parada nova que se chama 13. 13! Gostei, eu quero esse 13 daqui a pouquinho ali. Ele tá saindo. É porque tá chovendo, né? Calma, a gente tem que manter essa... Uai, o que tem? Tem que fazer um guarda-chuva. Se ficar muito alto isso, as suas coisas vão começar a ficar molhadas. E, por exemplo, comida molhada estraga mais rápido. Eita, ferro. O que a gente faria o guarda-chuva? Mãozinha, mãozinha. Shhh, shhh, shhh. Por aqui. Caralho. Aí, aí, aí. Um salto pelo vamo. Caraca, e a chuva não para, hein? Não, tá assim, né? Pétalas, precisamos de pétalas, galera. E de aranhas. Cara, tá tudo vermelho pra mim. Pra mim também. Tô tomando porrada. Eita, frio! É frio? Chegou o inverno. Ah, eu deixei a roupa de frio no acampamento, caralho. Pô, assim, o inverno chega tão rápido que a Mavis Trons demorou sete temporadas. Ah, a gente vai ter que ir andando e fazendo... E tacando fogo nas paradas. Vamos lá. Bora, vambora. E essa corujinha aí maluca, preta, o que que tá aqui à esquerda? Isso é porque era um coelho, mas você não consegue mais ver o coelho por sua sanidade tá baixa. A minha também tá baixa. Pô, nossa. Comer então semente. Caraca, cara, faz o fogueiro. Preciso cozinhar. Tem um bichão atrás de mim. Tô vendo o bichão também. Ai! Preciso cozinhar e não vai dar tempo. Não adianta. Vou jogar no chão. A fogueira não adianta, cumpadre. O bichão tá batendo em você, cara. Não sei, cara. Tô tentando fugir. Peguei um cogumelo que eu joguei no chão. Tô tacando ele. Ai, morri! Porra, cara. Socorro! Caraca, do box é foda. Peguei no chão do box, por favor. Vai no box. Ela não consegue bater no bicho. Caraca, a cara do box, ele é tão foda que ela consegue bater no bicho. Batei. Aê, caraca! Foda, ela botou uma parada, maluco. Cuxou. Porra, cara. Essa foi boa, cara. Cuxou? Cuxou o cogumelo? Até morri e ressuscitei. E agora, a gente não tem mais nada pra ressuscitar? Não, eu tenho ainda. Cadê o cogumelo? Você já deu pra alguém? O que é pra você? Tu não pegou, não? Não. Como é que é essa que tu não pegou o cogumelo? Eu também não peguei cogumelo nenhum. Pô, será que eu comi sem querer? Socorro! Pega, 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 pega! Pegou? A gente tem que seguir a estrada agora e a gente chega no acampamento. Vamos lá. Essa estrada aqui. Ah, frio, 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 frio. Frio também, calma. Tá todo mundo com frio. Vou tacar fogo alguma coisa aqui, meu irmão. Eu vou tacar aqui, 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 ó. Ah, peguei fogo! Porra! Ih, rapaz, monta a fogueira aí, monta a fogueira aí. O fogo vai se espalhar. Então espera o fogo espalhar mesmo. Pode ir andando pra... Ih, bichão, ó o bichão vindo, mano. Agora tá de noite, não dá pra andar. Acabou minha tocha. Eu tenho ainda. Vou matar. Ai, ai! Ó, o bicho tá no... Caraca! Me deu uma porrada. Por que você foi atacar o bicho? Porque ele matou de outra vez. Ó, vamos seguir um incêndio, hein? Matei. Acende a fogueira. Acende a fogueira. Acende a fogueira. Peraí, calma. Aí, peraí. Aí, acendeu. Puta que pariu. Olha, Didi. Cuidado. O bichão, olha o bichão. Ah, o que que é isso? Pinguim. Só foge. Só vem pra acampamento. Vamos, vamos. Tem que fugir do pinguim? É sim. Ai, meu Deus. Vem, Didi. Pra cima. Caraca, bonita. O bicho tá vindo atrás da gente. Caraca, eu não quero mais ser aranha. O bicho tá vindo pontudo. Olha o bicho lindo, parece. Vamos, 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 vamos. Para, 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 para. Infocação. Tomara que ele pegue o caminho errado. Paca, seguiu a gente. Chegamos. Pra mim não significa nada, porque o cara vai continuar atrás de mim. Agora a gente tem que matar esse bicho. Eu vou tentar chamar a atenção dele. Ah, bicho. Aí, aí, vai dormir, vai dormir. Dorme. Ah, não deixa eu dormir, ele tá de dia. Porra, que merda. Bate nele. Ah, droga. Porra. A sanidade tá zero. Zero. Calma, calma. Eu morri, eu morri. Eu morri. Eu vou apastar eles, depois eu volto correndo. Pela floresta. Didi, cuidado, Didi. Eita. Isso. Ah, os cachorros. Tem que ir para os búfalos. Didi. Me segue, me segue, me segue, me segue. Vem para baixo. Me segue, me segue. Ah, Didi. Não. Vai pela estrada, Didi. Não. Tô correndo com os cachorros. Não. Vamos. Tô rogando os cachorros. Aí, fica aí, fica aí. Os búfalos vão matar os cachorros. Deixa os cachorros aí, deixa os cachorros aí. Sai, sai da frente dos búfalos. Sai da frente dos búfalos. Mas deixa os cachorros ali. Eu vou morrer, cara. Deixa os cachorros ali. Sai daí, Didi. Sai daí, Didi. Sai, sai. Ah, eu tô tratando o cara mais aqui. Sai daí, caralho. Ah, caralho. Que vida é essa? Mas búfalos resolvem o meu problema. Ah, os cachorros te mataram. Sai. Sai daí, sai daí. Vamos acabar a mesa. Vamos matar os cachorros tudo. Pô, sobrou um. Ele tá lá atrás de mim. Mata o cachorro. O cachorro corre pra sair do Didi. Mata, mata, mata. Pou. Aí, matou o cachorro, filho da mãe. Patias. Meu Deus. Caralho, eu tô muito desesperado. Isso não larga do Didi, cara. Me ajuda, por favor. Tem que aguentar até a noite. Tem que aguentar até a noite. Olha aí. A guitarra que já dá pra dormir. Agora então. Então vai dormir. Dorme, dorme. Não dá, não dá. Não pode dormir com o monstro. Ah, meu caralho. Me ajuda, por favor, Amanda. Nunca te pedi nada. Tô tentando. Eu não tô conseguindo enxergar ele. Porque minha sanidade tá boa. Ah, Fito. Assim como um elefante velho vou ter que sair. Eles já quebraram minha armadura. Eu tô tentando achar ele, mas eu não consegui. E aí, na sua frente boa. Você tá em cima dele, ó. Matou, matou um. Matou um. Matou um. Matou um. Mas esse é o grandão. Eu tô exatamente onde ele tá, ó. Aqui, ó. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui onde eu tô. Bate. Onde eu tô? Eu vou bater também. Aí, bateu nele. Oi, montei. Ele tá aqui, ó. Aqui, aqui, bate. Andou, andou, andou. Não, Didiêêêêêêêêêêêêê. É sempre assim. Agora eu estou batendo a Amanda. Vamos assombrá-los. Uh. Para de bater na nossa amiga. Para de bater na Amanda. Ah, não. Caralho. Não é possível. Caralho. Não é possível. Não é possível saber. Caraca, cara. A gente estragou o jogo dela de novo. Olha, duramos sete dias. Sete dias é uma semana. Faltou o tempo pra se viver. Ai, eu odeio vocês. E a gente tá felizão tendo morrido, né? Tchau, tchau.